Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos. Sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um vlog de um tapeque de sala com flores. Já tem a aula dele no canal, o link já está na descrição. Mas antes de eu falar mais aqui do nosso vlog e das minhas ideias que eu estou tendo, eu vou pedir pra você que gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e já deixe o seu like. E no final deste vídeo, deixe o seu comentário que eu respondo a todos com muito amor, carinho e respeito. Então, meus amores, eu vou fazer aqui um tapeque de sala preto. Eu não gosto de trabalhar com barbante preto porque ele cansa muito a minha visão. Mas hoje, como eu não tenho, como eu trabalho, quem me conhece sabe que eu trabalho muito com pronta entrega e eu não tenho tapete preto pronta entrega. E ontem eu estou com esse barbante de chiqui, que era de dois quilos. Aí eu já tirei um pouco, já usei um pouco pra fazer outro trabalho. E eu tenho aqui, que eu não pesei, mas tem mais de quase dois quilos, que eu usei bem pouquinho, então tem quase dois aí. Acho que deve ter tirado umas 300 gramas, por aí, ou menos, né? E eu tô na dúvida. Eu tenho aqui esse monco de flores aqui que eu já fiz, como vocês sabem, eu gosto de fazer porque eu uso muito isso aqui, que as minhas prontas entregam. Muita peça que eu preciso trabalhar com essa flor, ainda mais essa flor rasteirinha. Ela me quebra muito galho, gosto muito de trabalhar com ela. Então, eu tenho essas vermelhas e tenho essas aqui coloridas. Pra confeccionar esse tapete, eu preciso de 14 flores. Agora, eu estou na dúvida se eu faço todo no vermelho, se eu faço colorido, cada flor de uma cor, né? Que eu tenho mais sobrinhas de barbante lá. Então, como eu ainda não fiz a base dela, né? A base eu já fiz. Ainda não fiz o square aqui pra fazer ele. Eu não sei se eu vou usar 14 vermelhas, se eu vou usar 14 flores diferentes, se eu vou usar 7 vermelhas e 7 coloridas. Como é o preto, o que eu jogar aqui, eu sei que vai ficar bonito e vai combinar. Então, mas aí eu venho trazendo pra vocês. Quando eu decidi, vou fazer na minha base no meu tapete. Quando eu decidi as flores que eu vou usar, já tiver colocado as minhas flores, eu venho mostrando pra vocês. Na aula, eu trabalhei com agulha 4,5. Nesta aqui, eu vou trabalhar com agulha número 5, ó. Agulha aqui, número 5. Vou trabalhar com ela. Por quê? Eu quero ver se vai dar muita diferença no meu ponto, no tamanho dele. Na aula, quando eu fiz com agulha 4,5, o meu tapete, ele ficou na medida de 1,05. Agora, com agulha número 5, eu quero ver se vai dar muita diferença, tá bom? É uma experiência que eu tô fazendo aí. Então, fica ligadinho que no final do vlog eu vou mostrar o tapete inteiro, vou falar a medida e também vou dar dicas de preço, tá? Como eu precifico os meus trabalhos. Então, eu vou dar dicas pra você também, pra te ajudar também. Então, pega o seu material, já clica aí no link, vê o material que você tem em casa aí e vem crochetar comigo esse tapete também, tá bom? Então, bora lá. E daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês, ó, o comecinho do tapete e a minha decisão. Se foi flores coloridas, se foi flores vermelhas, se foi cada flor de uma cor, sete vermelhas, sete coloridas, vamos ver o que que vai dar, né? Então, vem comigo. Voltei, voltei, meninos e meninas. Olha só, resolvi colocar o vermelho mesmo, de fazer com as flores vermelhas, ao invés de fazer com as flores coloridas, tá? Agora, eu vou terminar, já fiz a união aqui das flores, as minhas 14 flores. Aí, agora, eu vou fazer os meus acabamentos, vou trabalhar o restante do corpo do nosso tapete. E agora, quando eu voltar com vocês, ele já vai estar prontinho. Eu falo peso, medida, valores que eu irei vender, vou dar sugestões de venda. Então, bora comigo, vamos lá projetar e eu já volto. Prontinho, meus amores, olha só, terminei o nosso lindo tapete. Olha que maravilha que ficou. Amei reconfeccionar ele. Como eu falei pra vocês, né? Eu havia trocado de agulha. Trabalhei com agulha número 5 com ele. Então, o material que eu gastei foi a mesma quantidade com agulha número 4. A diferença foi o tamanho. Com agulha número 4, meu tapete ficou medindo um metro e cinco. Com agulha número 5, ele ficou medindo um metro e sete. Aumentaram aí dois centímetros, tá? O peso, eu gastei o mesmo tanco de material. Então, não teve muita diferença. Só que eu achei que com agulha número 5, parece que o trabalho ficou mais solto, mais leve, né? Isso vai ter pegado a atenção do ponto também da pessoa daquele dia. Então, meus amores, como eu havia falado pra vocês, esse tapete eu vou vendê-lo na minha mão a R$150,00. De R$120,00 a R$150,00, tá? É que eu vou pedir no máximo, estourando, se a pessoa pedir muito desconto ou se a pessoa comprar mais de uma peça ou tipo um jogo de cozinha e quer, viu ele, quer comprar ele também, aí eu posso dar um desconto. Vai ser um descontinho aí bacana que eu posso dar até chegar a R$120,00, R$130,00, tá? R$20,00, não. R$120,00, não. R$120,00, ainda tá pouco ainda. Não pela quantidade de material, mas pelo trabalho que ele dá. Não é um tapete nosso, que trabalho que dá, mas é um trabalho que fica muito bonito, muito bem feito e que em qualquer sala fica perfeito. Qualquer sala de jantar, sala de quarto e outra coisa, a pessoa pode também usá-lo como uma grande toalha de mesa. Fica linda uma toalha de mesa, tá? Então, a dica que eu vou dar pra vocês, se você quer vender ele, vamos supor, no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre tem a taxa. Então, você vai incluir, eu não vou vender esse tapete aqui no Mercado Livre a R$150,00. Não é viável pra mim. Eu vou ter que incluir a condução, aonde eu vou levar ele pra despachar. Então, isso eu já vou ter que incluir, porque é que o correio próximo à minha casa não aceita Mercado Livre, não aceita Shopee. Então, eu tenho que levar no outro, no Correio do Centro e no Correio do Centro eu tenho que ir de condução. Então, eu vou ter que incluir isso, eu vou ter que incluir o valor da minha caixa, para a embalagem dele. Tudo isso eu vou ter que incluir. E o que vai ter mais ainda, o desconto que eu vou ter que pagar para o Mercado Livre, né? Então, o que eu vou fazer? Além, quanta é a porcentagem do Mercado Livre? Ó, do Mercado Livre tá de... Tem produto que você é 12%, 18%, depende do valor. Então, na hora que eu vou colocando lá os dados tudinho, que eu vou vendo quanto que eu vou pagar, tá? Porque pelo Mercado Livre, algumas peças você tem que pagar por menos 50% do frete, tudo isso tem que incluir. Então, aí eu vou, pego esse valor, esse 150, somo todos esses outros valores e coloco esses valores a mais, tá? Vamos supor que com despesa aí, com a comissão do Mercado Livre, com as despesas que eu vou até o Ban, até o Correio, tudinho, vai dar uns 50 reais. Eu vou pegar esse 150 mais 50 reais. Então, no Mercado Livre, em tese, né? Se fosse toda essa despesa aí, eu venderia a 200 reais. Eu ainda não fiz o cálculo no Mercado Livre, então eu ainda não sei quanto que eu vou vender no Mercado Livre. Daí, na minha mão, o preço inicial vai ser 150 reais, podendo chegar até 130 reais, tá bom? E... Ah, Leila, eu gosto de vender na Shopee. Na Shopee, geralmente, é 12%. O que eu faço também? Eu pego esses 12%, pego o valor da condução, somo, e aí eu acrescento esse valor no meu preço de venda, tá? Porque aqui é a pessoa que for comprar diretamente pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook. Então, ela vai ter que pagar o frete. Então, eu não vou pagar o frete. Ah, Leila, você não faz entrega a domicílio, entrega a alguma situação? Faço também. Aí, eu cobro a condução aonde eu vou também. Então, é assim que, vamos supor, é 150 mais 20 reais de condução. Aí, vai dar 170. Ah, é 150, mas dependendo pra onde vai, é 30 reais de condução. Aí, vai dar de despachar tudinho, vai dar 180 reais, tá bom? Então, é isso aí, essa dica que eu dou pra vocês aí. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, eu não sei precificar os meus trabalhos, não consigo colocar preço. Faz aquela continha básica, tá? O básico aí, o básico dos básicos, porque eu quase não uso essa conta, mas que eu não trabalho mais simples, que eu não tive muita dificuldade, que tá... Pra mim, foi fácil de fazer, então, é isso que eu falo pra mim, tá? Não falo pra você, que eu não sei qual o seu grau de dificuldade. Então, pra mim, foi fácil de fazer, eu gastei um quilo, paguei 30 reais no quilo, faço vezes três, vai dar 90. Aí, eu coloco mais um pouquinho aí, que é despesa da água, da água não, da luz, da internet que eu usei, e tudo mais. O tempo que eu fiquei, o meu trabalho, aí eu somo isso aí, dá esse valor. Esse tapete valeria mais? Sim, com certeza valeria. Mas, a minha clientela, a minha carteira de cliente, não consigo vender mais que esse preço aí, a não ser se eu vou pegar a plataforma de vendas, né? Assim, na minha mão, eu não consigo vender mais que 150. Então, vai depender da sua cartela de compradores que você tem aí. Ah, os meus compradores têm um poder aquisitivo maior. Ah, eu vendo pra todos os tipos de poderes aquisitivos. Então, o que eu te falo, tá? O que eu te aconselho. Ah, mas no meu Instagram, tá todo mundo lá, Leila. Se eu colocar um preço mais alto, aquela pessoa que não tem condição, ela não vai nem olhar. Se eu colocar um preço mais barato, aí aquela pessoa que tem condição, ela poderia comprar e eu poderia lucrar mais, não vou conseguir lucrar por causa disso. Então, eu te falo, olha, coloca assim, orçamento a combinar. Ou me chamo no direct, me chamo no WhatsApp, encomenda a cor que você quer, gostou desse, vem e me chama no WhatsApp que a gente negocia. Faz essas jogadas de marketing aí, mas não deixa de valorizar o seu trabalho, tá bom? Então, meus amores, lembrando, se você quer confeccionar esta peça linda, maravilhosa aí, tá? Pra deixar a pronta entrega, esse aqui vai ser a pronta entrega. Eu já tenho um que eu trouxe da aula e eu tenho esse aqui também, que eu deixei a pronta entrega. Ainda sobrou bastante barbante aí do preto, talvez eu faça ele agora no preto com tom amarelo. Tá? Isso vai depender do meu tempo aqui, que tá sendo bem corrido esse final de ano. Tá bem complicadinho aí, tá bom? Então, quer confeccionar esse tapete também? Clica na descrição aí embaixo, tem o link aí da videoaula. Na videoaula eu explico tudinho, bem detalhado, então você consegue fazer. Até pra quem está iniciando agora, consegue fazer. Isto eu garanto. Segue meus perfis nas redes sociais e se fazer essa peça aqui pela minha videoaula, marca lá no meu Instagram, que eu vou repostar esse trabalho lá no meu stories. Então, siga lá também o meu Instagram, tem todas as fotos deles aí detalhadas, esse tapete lindo aí lá no meu Instagram. Siga lá e você vai ver também as fotos lá, tá bom? Então, por hoje foi só. Espero que vocês fiquem com Deus, tenham gostado dessa aula. E se gostou, deixe o like, deixe o comentário que eu respondo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também nos comentários, que assim que possível venho respondendo a vocês. Ainda não é inscrito no canal? Ó, tá perdendo? Ó, clica no botão vermelho, inscreva-se, deixa o sininho ativado pra você receber todas as nossas notificações. Sempre segue aí a minha aba da comunidade, tá bom? E se você quer que eu abra a oportunidade aqui pra ser membro aqui no canal, deixa aí nos comentários também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.